Mais uma temporada de Sintonia chegou na Netflix e já está sendo um sucesso. Criada por Kondzilla, Felipe Braga e Guilherme Quintela, Sintonia foi uma das séries originais brasileiras mais vistas da plataforma e os fãs, claro, ficam muito curiosos para conhecer mais sobre o elenco. Oi, eu sou a Maria, fica comigo nesse vídeo que vou te contar tudo sobre os atores e atrizes de Sintonia na vida real. Rita Bruna Mascarenhas é a atriz que interpreta Rita. Ela teve diferentes profissões, estudou na Casa de Artes de Laranjeiras e depois da mudança para São Paulo conseguiu seu papel em Sintonia, onde começou sua carreira. Bruna nasceu em 12 de fevereiro de 1996 em Niterói, Rio de Janeiro e tem 25 anos. Ela é solteira e parece não estar em nenhum relacionamento no momento. Pastora Sueli Fernanda Caldeira Viacava é atriz que dá vida à pastora Sueli, líder da Igreja de Rita. Ela é atriz de TV, teatro e cinema e conhecida por seus papéis em Domésticas, A Garota da Moto e Volume Morto. Fernanda nasceu em 21 de agosto de 1970 na cidade de São Paulo e tem 51 anos. Ela vive um relacionamento com o ator André Garoli. Formiga Matheus Santos, o MCM10, é quem interpreta Formigão, o traficante de drogas que é apaixonado por Rita. Ele é cantor de funk e antes de estrear em Sintonia, MCM10 já tinha gravado com o MCJP, o doni da série, a versão funk de Old Town Road. Matheus nasceu em 25 de outubro de 1994 em Santo André, São Paulo e tem 27 anos. Ele é solteiro e parece não estar vivendo nenhum relacionamento sério agora. Donizete João Pedro Corrêa de Carvalho, mais conhecido por seu nome artístico, JP, é quem vive Doni. Ele é um cantor, compositor e ator. JP faz muito sucesso na nova geração de MCs de São Paulo e também já tem uma carreira como ator, conhecido por seus papéis em Avenida Brasil, Chiquititas, Uma Rosa com Amor e no filme O Menino da Porteira. Ele nasceu em 2 de junho de 2000 em Corumbá, Mato Grosso do Sul e tem 21 anos. MCJP está noivo de Stephanie Boro. Levi Bruno Gadiol Antoniassi vive Levi, personagem que chega na segunda temporada de Sintonia. Bruno é ator e cantor. Foi na 25ª temporada de Malhação que Bruno estreou como ator de TV em 2017, após participar do The Voice Brasil no ano anterior. Ele nasceu em 6 de junho de 1998 na cidade de São Paulo e tem 23 anos. Bruno Gadiol é gay e namora o estudante Murilo Pinto há dois anos. Nando Christian Malheiros é o ator que vive Nando. Ele iniciou sua carreira no teatro aos 9 anos de idade e fez sua estreia nos cinemas em 2018 no premiado filme Sócrates. Christian também pode ser visto na Netflix no filme Sete Prisioneiros e na Globoplay como Tony da série Sessão de Terapia. Ele nasceu em 14 de agosto de 1999 em Santos, São Paulo e tem 22 anos. Ele é solteiro e não assume nenhum relacionamento agora. Qual o seu ator ou atriz preferido em Sintonia? Escreve aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novidades. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novos vídeos.